Intertei, ciência e conhecimento. Intertei, ciência e conhecimento. Dobradiça de artes visuais. E aí fala pra gente, Irma, dá uma geral aí. Como vai ser esse projeto? Esse projeto vai acontecer entre os dias 16 e 24 de outubro. E ele é composto por palestras e oficinas com intervenções. É voltado para artistas da cena independente de Recife. E para coletivos, principalmente para coletivos. Para quem trabalha com coletivos de arte. A gente vai estar aqui debatendo e conversando. Bem pianinho, porque o evento é o nosso primeiro evento pós-pandemia. Assim, né? Pós-pandemia. Ainda estamos na pandemia, mas... Pandemia em queda, né? É, eu espero, eu espero. Mas a sensação é essa, que as coisas estão começando a voltar aos poucos, né? E para a gente está sendo muito importante que vai ser nosso primeiro evento nesses tempos, né? Nesses novos tempos loucos. Então, é, vão ter palestras e oficinas. E tem uma parte virtual também, né? Além do que vai ocorrer aqui localmente, tem uma parte virtual. É, a gente vai ter a palestra do Ricardo Bausbaum, que vai ser virtual. E também a oficina do risco, vai ter uma parte da oficina, ela vai ser uma oficina híbrida, né? Então, vai ter a parte que é presencial e a parte que é virtual. É, e a gente pretende também estar fazendo transmissões, vir Instagram, do que está rolando aqui. Mas a ideia é que as pessoas se inscrevam e ocupem esse espaço presencial, que para a gente é muito importante, esse tete a tete, esse olho no olho. O espaço é focado na presença das pessoas. E a gente adiou bastante esse projeto, que foi aprovado já há mais de dois anos atrás, né? E aí, por conta da pandemia, a gente foi adiando, porque a gente via como sendo importante ele ser presencial. Então, é isso. As inscrições estão abertas. As inscrições estão acontecendo por ordem de inscrição, né? Se você se inscreve, você já pegou a vaga, não tem seleção. Então, é importante que as pessoas se inscrevam, porque tem vagas limitadas, né? E qual é a importância desse evento, assim, para as artes visuais aqui do Recife? A Mau Mau já existe há 12 anos, aos trancos e barrancos, né? O intuito desse evento é a gente estar discutindo a sustentabilidade desses coletivos. A gente sabe que é responsável por boa parte da efervescência cultural da cidade, né? Porque antes de um artista ir para uma galeria, ele passa por esses espaços de arte alternativos, né? É o lugar onde a gente tem liberdade de criação, de experimentação. Então, é muito importante que esses espaços existam, né? É o lugar onde a gente troca, onde a gente cria mesmo. Sem ter como a preocupação dessa questão econômica ser um pilar, né? Então, a gente não está criando para vender. Ainda que a sustentabilidade da gente é ótima quando acontece através de uma criação artística, que você vende um trabalho, que você tem um público para estar na tua oficina, enfim. A ideia aqui é um espaço de produção e experimentação de arte, né? Então, se a gente não tem grana, a gente faz muita coisa, já fez muita coisa na guerrilha. Agora, o que não pode é ser só guerrilha sem dinheiro nenhum, né? A gente precisa estar alinhada com o mundo que a gente vive, nesse sentido de sustentabilidade mesmo. Então, de que forma que a gente pode estar aqui continuando o nosso trabalho? Existem muitas possibilidades de redes, de parcerias. E as parcerias são importantíssimas. São o carro-chefe da nossa existência. A Mau Mau, ela só existe devido às parcerias que a gente construiu durante todos esses anos, né? Parceria com diversos artistas, produtores, designers, jornalistas. São pessoas que, enfim, colaboraram para a gente estar aqui hoje. E por falar em colaboração, eu li algo, você falando sobre o projeto, né? Que é o diálogo entre os coletivos, né? Qual é a importância desse diálogo? É fundamental para a gente se conhecer e poder estar, enfim, lutando por políticas públicas e estar trocando serviços e estar se ajudando nessa luta que é sustentar um espaço de arte independente, né? Porque a gente fica meio que num limbo. A gente não é um espaço comercial. Ao mesmo tempo, a gente não tem uma autonomia de trabalho, assim, né? Então, a gente está vivendo o dia de tal, está sempre correndo atrás de projeto. Então, isso gera uma instabilidade muito grande. A maior parte dos coletivos, eles têm uma durabilidade de tempo menor, né? Por uma série de questões que isso a gente também vai conversar, né? Porque essa coisa de zona autônoma temporária, né? De uma galera se junta, faz determinadas ações, depois aquilo se desfaz e já viram a outra coisa. E outros processos de coletivos têm uma duração mais extensa, como é o caso da Mau Mau. E aí, nesse sentido, a gente vai vendo que tem uma série de questões de sustentabilidade que a gente precisa estar trabalhando em rede. Eu preciso saber quais são os outros espaços que trabalham com coisas semelhantes às minhas, né? Então, a ideia é a gente ter uma rede fortalecida. Para a gente construir ações coletivas, de fato. E não só eu ficar aqui numa bolha, né? Com esses artistas de que a gente já se conhece. Mas a gente precisa estar em contato com a periferia. A gente precisa estar em contato não só com a galera de artes visuais, mas com a galera do cinema, com a galera da dança. E se conhecer, né? A gente trabalha com a diversidade. A diversidade é fundamental, assim, para a gente estar construindo qualquer coisa. O respeito à diversidade. Bom, nesse primeiro momento, todas as atenções do Dobradiça estão voltadas para as artes visuais. Porém, Irma Brau diz que pretende ampliar os diálogos com coletivos de outras áreas, como cinema, dança, teatro, música, né? É, isso é fundamental. A Mau Mau é um espaço de convergência artística, né? A gente tem o nosso carro-chefe sendo as artes visuais. Mas a gente aqui tem um espaço de teatro, né? Toda sexta-feira e segunda-feira, inclusive, estão abertas as inscrições para a turma de segunda-feira de teatro para criança. E, enfim, tem uma série de outras atividades que a gente já recebeu e converge, né? Coisas relacionadas à dança. Muitas ações artísticas, a gente trabalha com várias linguagens, né? Você vai fazer uma performance que a pessoa está trabalhando com o Cinecão, por exemplo. O Cinecão é um projeto de Lia Letícia, que é justamente essa convergência de linguagens, né? Com dança, com experimentações sonoras e visuais. E é muito aberto, assim, né? Esse campo de... Não fica só no cinema, né? O cinema também dialoga com outras linguagens. Do mesmo jeito, a gente também se vê nesse campo aí híbrido, né? De criações artísticas. E a gente já teve várias experiências super massas aqui com música, dança, imagens, enfim. Fala um pouco, assim, das palestras que vão rolar. É... A gente vai estar aqui com cinco palestras, né? Vai ter a palestra do Ricardo Bausbaum e do Newton Guto, que são artistas que vêm de fora, artistas e... Enfim, o trabalho deles dialogam muito com essa questão do coletivo, com essa questão social. E essa coisa também da gente, artista, ter mil funções, né? Ao mesmo tempo, não só de artista, né? E tem a palestra da Ana Lira, que vai ser massa também, que vai estar discutindo... Esqueci o nome da palestra dela. Arte, comunicação e poder. Que vai ser massa também. Enfim, tem essa de André Aquino, que é muito pra galera que vive de edital, vai ser bem importante. Todas são massas, né? De Joana Dark também, que tem uma pesquisa voltada pra coletivos. Quem mais aí? Tô esquecendo, gente. A Joana Dark, Newton Guto, André Aquino, Ana Lira e o Bausbao. É. São essas cinco palestras. E aí, procurem saber. Vejam aí a programação, tem a sinal que se falando de cada palestra. E você divide, né? A curadoria com a Maíra. É, na verdade, Maíra... É legal falar dessa relação com Maíra, que a gente se conheceu... Não lembro nem que ano, acho que foi 2000... 2000 e alguma coisa. É, e a gente se conheceu num evento... Anos 2000 ou anos 2010? Rapaz... Deve ter sido 2010 e alguma coisa. Certo. Porque a Mau Mau nasceu em 2009, então, bote aí 2014, por aí. Eu acho que foi 2014 mesmo. É, aí teve um evento que foi o Desdobra, lá realizado com o apoio da Funarte, onde tinha esse encontro justamente discutindo o que a gente está discutindo aqui, que se faz muito necessário. A gente está discutindo gestão de espaços e coletivos de arte independente com certa frequência, né? Seria ótimo que a gente... Esse é o primeiro encontro e eu espero que no ano que vem a gente faça o segundo, o terceiro, porque é uma demanda de muitas coisas para a gente estar discutindo e é um momento da gente estar se fortalecendo, né? Uma das coisas que aconteceu aqui que eu acho massa durante a pandemia foi criado um fórum de artes visuais, grupo de zap, né? Que foi uma necessidade de sobrevivência. A pandemia trouxe isso, assim, né? Os artistas começaram a se articular melhor por uma questão horrível, né? de pandemia, assim, né? Onde todo mundo ficou mais vulnerável de trabalho, de tudo. Mas, ao mesmo tempo, essa articulação está sendo muito bem-vinda, porque agora mesmo está rolando a lei Aldeblanc e aí está todo mundo se comunicando por lá. Então, a gente tem um canal de troca para tirar dúvida de editais, para estar compartilhando outros editais. Então, é muito importante para a gente ter essas parcerias, né? Tipo, lá na Mau Mau também, a gente tem, no site da Mau Mau, tem uma página ali que é uma aba, sei lá como é que fala isso dentro do site, um link. Certo. Que é de parcerias. Então, tipo, tem a galera da Nativa, que isso é um grupo de mulheres que trabalha com... Produção musical? É, técnica de som, assim, né? Isso, é. Que é massa. Viste essas meninas, para vocês conhecerem aí a galera da música, que é um grupo de mulheres que faz normalmente um trabalho que é executado por homens, assim, né? Historicamente é um campo muito machista. E aí, essas mulheres estão aí ocupando essa parte técnica mesmo do som, pelo que eu saiba, né? E aí, são parceiras nossas. A gente já fez oficinas juntas aqui. Enfim, então, é muito massa poder, né? Tipo, então, se eu vou precisar montar aqui um equipamento de som, é essa galera que eu vou chamar, sabe? Se eu estou precisando de um help aqui, não, a gente vai fazer um show. Quem é que vai montar esse som? É a galera da Nativa, sabe? E assim a gente vai se fortalecendo. É muito importante. Muito importante. Você tem ideia, assim, ou informação de lugares no Brasil ou no exterior onde você vê uma integração, né? Entre os coletivos, artes visuais, assim? Não, não sei. É tipo, Berlim, mesmo que é uma cidade super cultural, super foda, tem uma cena efervescente, né? De cultura maravilhosa. Mas lá é outro processo. Eles não têm a necessidade da gente ali, né? É outro tipo de... É, porque eu lembrei, por exemplo... De frentes e coletivos. Lembrei, por exemplo, do Basquiat, né? Que era... Tinha envolvimento ali com o pessoal da música também. Desculpa. Da música, né? Velvet Underground, pá, tem essas coisas. É, tem mil movimentos de arte que existiram na coletividade, né? Assim, historicamente, o fluxo, o tipo... Vários, vários, assim, né? Aqui também, né? A Quarta Zona, teve... A Mau Mau mesmo surgiu quando eu frequentei o Submarino, que era com Maurício Castro, Isabela Stampanoni, Daniela Brilhante. Foi o primeiro coletivo que eu fui que não era uma galeria e que era uma coisa que era arte e também tinha festa e era aquela coisa maravilhosa, assim, né? Mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você se divertia, você se sentia à vontade no lugar, assim, né? Então, isso foi bem inspirador, assim, pra mim, né? O Submarino, Maurício Castro, o nosso papai Smurf. Ele colaborou e colabora muito com a Mau Mau e é um estilo de vida, né? Que a gente acaba tendo essa coisa de misturar casa e trabalho e estar vivendo em coletivo, né? O coletivo faz parte da minha vida pessoal também, não é só trabalho, né? Então, vai muito mais além. E eu sou bem apaixonada por isso, assim, porque eu vejo um caminho muito fértil, assim, pra criação artística. Isso que você falou me lembrou um pouco também do tempo da eclosão da movimentação mangue, né? Rapidinho, que eu vou abrir pra essa gata entrar. É, pô, então, como eu tava falando, isso que você relatou aí me lembrou os tempos da eclosão do movimento mangue, né? Que tinha várias pessoas de várias áreas diferentes envolvidas, né? Tinha a música, aí tinha o pessoal do cinema, de artes visuais, tinha, não sei se você lembra daquele mercado, mercado pop, né? Sabe? Todo mundo ia pra lá, né? Bota no piercing lá. Tu botou no piercing? Tem um piercing no mercado pop. Qual o nome dele? Luiz, não era? É, acho que é. É, eu lembro, lembro. Era bem interessante. Tinha gente que fazia capa de disco, né? E a soparia, né? Claro, né? E a soparia, a gente esqueceu dessa. Eu esqueci dessa. Quando toda fauna e flora se encontrava ali, né? É, então. De Recife. Foi um período muito massa. Foi lá que eu conheci a galera do Molusco Lama, falando em coletivo aí, né? Conheci também. É, também, né? Sou amiga dessa galera toda. E, enfim, são parceiros e parceiras até hoje, né? A gente continua trabalhando cada um no seu universo, mas a gente tá sempre em contato e trocando figurinha. Legal. É, sim. E a Maíra, né? Que você ia falar mais dela. Sim, que a gente se encontrou, se conheceu, num evento da Funarte chamado Desdobra, que tava discutindo gestões de espaços e coletivos de arte independente. E aí foi na fala dela que eu me identifiquei completamente, assim, e é muito prazeroso, assim, né? A gente poder tá trocando com pessoas que têm um trabalho semelhante ao seu, onde a gente pode tá buscando soluções comuns, né? Então, isso que é muito massa, assim, a gente construir essa rede de parceria, e a fortalecer essas redes, né? Nessa questão mais prática de ter uma agenda comum e trocar fornecedores, enfim, né? Tá mais atenta. Se conhecendo, a gente vai tá... Essa parceria acaba rolando naturalmente, né? Se eu sei que a gente tem lá um espaço de música, um espaço de uma galera que é da cozinha, tipo, agora mesmo nesse evento, bem lembrado, a gente vai tá aqui com a galera da cozinha, etc., e da Duzate, que são parceiras da Mau Mau. Então, assim, a gente tem um posicionamento político comum e a gente, né, preza por questões... Enfim, comuns, assim, né? Quando as meninas vêm pra cá e trabalhar num evento que a Mau Mau tá fazendo, super rola, porque elas também gostam do evento e trabalham, né, acreditando no que tão fazendo, né? E também o espaço também é aberto pras meninas proporem coisas aqui também, né? Não é só a gente que tá propondo. É um espaço que é aberto a receber propostas de outros artistas, outras artistas, né? É um espaço realmente de experimentação. Então, a casa tá aqui aberta pra gente alombrar. E Maíra é de São Paulo, né? Maíra é de São Paulo, de Campinas, e aí a gente se conheceu lá em 2014, e desde então a gente se fala esporadicamente. Ela lançou um livro que fez um mapeamento de coletivos no Brasil. Depois eu esqueci do título, mas ela tem um projeto que se chama Cortex, e ela fez um aplicativo que já trabalha há um tempo nesse estudo de coletivos, né? Então, eu admiro muito o trabalho dela. Acho que ela é uma figura incrível. Ela vem desse campo da gestão também. Trabalhou muitos anos no ateliê aberto. E aí era uma figura que eu queria que estivesse junto aqui com a gente, porque eu acho que ela tem muito a somar, acrescentar nas experiências dela de rede, de articulação. Ela é uma figura bem massa. Ótimo. Valeu, Irma. Brigadão. E sucesso aí no evento. Vamos nessa. Espero vocês se inscrevam, aproveitem essa oportunidade de estar aqui no quintal com as mangueiras floridas. Enfim, é também uma delícia estar vendo essa casa atuando de novo no mundo. que o mundo ainda existe. Bom, é isso, pessoas. Eu sou Adeluna. Vocês ouviram aí a entrevista com Irma Brau. Obrigado, Irma, e sucesso no evento, né? Para mais informações sobre o Dobradiça, primeiro encontro do Circuito Independente de Artes Visuais do Recife, acesse o site maumaugaleria.com E para outros conteúdos, vá lá no nosso site, né? O www.interd.net.br Nos acompanhe nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho